Espera aí, rapidinho, pode ir. Meu nome é Diogo, eu sou da UFRN e faço parte do Projeto URA, lá do Rio Grande do Norte. O Projeto URA significa um robô por alunos. E nosso objetivo é expandir a robótica educacional pelo Brasil. A robótica educacional é algo que é muito importante para a educação, porque comprovadamente ela melhora a nota dos alunos. Os alunos, eles têm mais vontade de aprender quando vê o robô. E assim, quando um robô entra em sala, o olho da criança brilha, ela aprende. E assim, ela se diverte. E o aprendizado é somente uma consequência daquela brincadeira que ele está fazendo. Na aula de geografia, você pode, por exemplo, montar o mapa do Brasil no mundo e criar um robô que se desloque de Brasília até São Paulo. E aí você ensina a noção de distância, criança, de geografia, fala das capitais. Ah, vamos se locomover para uma cidade e produz mais açúcar. E aí a criança tem que ter esse feeling. É muito bom. Em países mais envolvidos, já é uma realidade comum. Na França, por exemplo. Aqui no Brasil, o grande entrave que a robótica educacional sofre é o preço do kit tradicional do mercado. Que é muito leve. Você consegue comprar um kit desse por um preço entre R$ 1.200 e R$ 1.500. O que é fora da realidade da escola pública do nosso país, que é quem a gente tem como público-alvo. Então a gente conseguiu desenvolver um kit de robótica que é um pouco mais barato do kit Lego. Enquanto o kit Lego está em uma faixa entre R$ 1.200, o nosso kit pode ser adquirido por somente R$ 20. R$ 20, né? R$ 20. Tem um baixíssimo custo. Além de um baixíssimo custo, ele é um kit ecologicamente correto, porque ele é feito de papelão e de partes recicladas. Você pode ver que a nossa roda é uma tampinha de achocolatado. E a roda boba aqui debaixo é um desodorante, tá entendendo? Tá lá. Com coisas que você pode encontrar na sua casa, você pode melhorar o seu robô. E ele é totalmente montável. Você pode desmontar usando as abas e montar o robô da maneira como você quiser. Esse é só um dos modelos que nós temos. E aí com R$ 20, você consegue levar isso para as escolas. Lá em Natal, já estamos trabalhando em três escolas. No Ateneu, no CEMEI e na escola estadual marcialina ou alguma coisa. Não me lembro direito. E, Diogo, só para eu te perguntar, chamou a atenção esse joguinho que vocês estão fazendo aqui, né? Como é que é essa aplicação da robótica, o esporte também? Está rolando uma partida de futebol aqui, né? Isso, é futebol de robôs. Com esse joguinho, nós queremos mostrar que dá para ensinar os fundamentos de alguns esportes, utilizando também a robótica. E a criança vai achar muito divertido, em vez de teoria, aprender utilizando os robôs. Aqui é o futebol de robôs. Tem dois robôs concorrendo para ver quem marca o gol. As traves de leve e eles estão disputando ali. E o custo para fazer essa brincadeira, então, seria baixíssimo, né? Baixíssimo o custo. Você vê que a própria arena de papelão e cartolina, material muito comum nas escolas. E o robô, o nosso kit, ele custa 20 reais. Então, com 40 reais, você consegue fazer essa atividade e muitas outras que você tem. A única limitação do nosso projeto é a imaginação dos professores.